Olá! Na edição desta quinta-feira do TV Esportes, você vai conferir Noite de Grenal Feminino pelo Campeonato Brasileiro. O clássico vai ser disputado em Andorado do Sul. Começamos a falar com os times finalistas do gauchão de futebol americano. Hoje a conversa é com Douglas Rodrigues, do Santa Maria Solders. E ainda, a Liga Gaúcha de Futsal e o Estadual do Flag. Bom dia! Muito bem! Neste final de semana, vamos conhecer o campeão gaúcho de futebol americano de 2023. Frente a frente aí vão estar Santa Maria Solders e Porto Alegre Pumpkins. É jogo de cachorro grande na grande final do gauchão ball deste ano. De um lado, o Solders, hepta campeão estadual e vencedor das últimas cinco edições do Campeonato. Do outro, o Pumpkins, clube pioneiro da modalidade aqui no estado e que já levantou a taça em quatro ocasiões. As duas equipes chegam invictas à final. Venceram seus três jogos na fase regular. No ano passado, soldados e abóboras também se encontraram na decisão. Após um duelo equilibrado no tempo normal, o Solders garantiu o título na prorrogação. Neste domingo, a bola oval vai voar a partir das duas horas da tarde no estádio dos Eucaliptos, que pertence ao Rio Grandense Futebol Clube. Também dá para acompanhar as emoções da partida nas redes sociais da rádio Imenbuí, que estão aí na tela. Muito bem, a gente segue falando aí de futebol americano. Hoje, amanhã, nós vamos bater um papo com os borderbacks dos dois sinalistas. Começando hoje pelo Douglas Rodrigues, multicampeão número 15 do Santa Maria Solders e que é um dos principais jogadores da posição no país. Bom dia, Douglas. Muito obrigado por nos atender aqui no TV Esportes. Maravilhas. Seja bem-vindo aqui ao programa. Tudo pronto? Qual é a expectativa? E a expectativa espera de um equilíbrio como no ano passado? Bom dia. Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando mais uma vez com vocês. Então, acho que sim, né? Acho que ano passado se provou que são duas grandes equipes, que as camisas pesam aqui no Estado, né? E eu acho que vai ser um bom evento para o público. Eu acho que isso é o principal, vai ser uma boa partida para ser assistida, né? Maravilha. Tu esperas alguma surpresa, vamos dizer assim, do Pantins? Não, não espero nada diferente, assim. Acho que o grande peso desse jogo é a rivalidade, assim, né? Acho que isso traz um tempero para o jogo. Mas não espero grandes surpresas, assim. Acho que vão ser duas equipes trabalhando bem, fazendo o seu para tentar chegar nesse título aí, né? Muito bem. Bom, está totalmente recuperado, né? Tu que teve uma lesão na panturrilha no jogo, na semifinal ali contra o Coroados. É óbvio, né? Afinal, não dá para ninguém perder. Ninguém quer perder essa final, mas... E tu? Está totalmente recuperado? É, eu estou no processo ainda de recuperação nesses últimos dias, né? Mas vamos estar lá. Vamos estar para o jogo lá. Bacana, maravilha. Bom, sobre o Eric Pérez, né? A gente até não falou muito sobre o técnico. Como é que tem sido justamente essa... Tem-se percebido aí a adaptação dele, né? As novas ideias. Como é que tem sido também da própria equipe, né? O que tu pode falar justamente do Eric Pérez para a gente? Bom, acho que está sendo super positivo, né? Ver uma experiência de fora, que tem uma experiência no futebol americano há muito tempo. Tipo, vem de um país que... Ele vem do México, né? O México tem mais de 100 anos de futebol americano lá. Então, acho que isso está sendo super importante para o nosso crescimento. A gente ainda está num processo de... Vamos dizer assim, de evolução no sistema dele, né? O que é um sistema muito bom. Acho que a equipe está respondendo muito bem a isso. Algumas coisas são bem parecidas, mas tem várias coisas novas que agregam muito. E principalmente a liderança dele. Acho que está sendo super importante para a gente. Me tira um pouco do peso das minhas costas, né? Porque no ano passado eu que ficava com essa função também. Então, esse ano sendo só apenas o atleta e respondendo a ele. Vamos dizer assim, sendo avaliado constantemente por ele. E sendo criticado por ele. Acho que isso é super importante para a nossa evolução, né? E falando de mim, né? Para mim, é evolução também. Então, está sendo super positivo o nosso ano com ele como nosso head coach. E também com o Oscar Caputino e com o Bono Rostro, né? Que são outros dois mexicanos que também estão fazendo parte e compondo a nossa comissão técnica. Bacana. Justamente, falando sobre até um pouquinho desse trabalho do Eric Pérez junto da equipe. O que tu esperas assim para essa final? A pressão de estar nessa final, essa expectativa tanto dos torcedores. Como é que é trabalhado justamente, até o próprio Eric Pérez pode trazer isso para vocês. O mental, o físico para uma final como essa. Bom, acho que a gente está bastante acostumado à final como time, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem uma casca já para isso. A gente sabe do perigo que é um jogo como esse. E eu acho que a gente sempre soube responder bem a essas situações de pressão e tudo mais. Porque isso faz parte do esporte, né? Eu sempre falo para eles, todos os jogos do ano, assim. Mesmo quando a gente é considerado favorito, a gente tem que saber que é favorito e saber jogar com esse favoritismo, sabe? Isso é um diferencial que a gente sempre coloca em pauta, assim. E eu acho que em relação ao final do ano passado, nos colocou os pés no chão um pouco, assim. Porque não foi um jogo fácil, foi um jogo mais apertado, né? Então, esse ano, eu acho que o fato do ano passado ter sido um pouco mais apertado vai fazer com que esse ano a gente entre mais focado desde o começo do jogo, assim. Acho que isso vai ser bastante importante. Muito bem. Bom, independentemente da final, né? Do resultado da final, esse ano aí tem o Brasileirão já batendo a porta. Tem o Team Ball Rex, que a gente não pode esquecer, que é uma pedra no sapato dos Soldiers. O que dá para falar do futuro dos Soldiers aí nesse ano de 2023 para nós? Bom, acho que a gente tem que seguir trabalhando, né? Ver, tipo, a gente está fofocado no gauchão, nesse momento, na final do gauchão. E passando essa final do gauchão, a gente vai sentar e avaliar possibilidades para a gente melhorar o elenco para o segundo semestre. E seguir a evolução do trabalho com o Coach Pérez, né? Então, acho que são duas coisas que não... Não existe uma fórmula mágica, assim. Acho que a única coisa que a gente pode fazer é trabalhar bastante, assim. Dentro das nossas limitações, é fazer o máximo. que a gente consegue. Então, a gente está nesse processo desde o começo do ano para a gente conseguir chegar forte aí no segundo semestre. Pois é, o que dá para... Claro, isso vocês vão avaliar depois da final. Mas agora, tentando adiantar um pouquinho, o que atributos que se pode trabalhar justamente aí para esse futuro aí, talvez, do brasileiro? E até mesmo um enfrentamento aí com times no âmbito nacional? O que é necessário até mesmo que o próprio Eric Pérez pode trabalhar com vocês aí futuramente esse ano ainda? Eu acho que existem duas coisas, né? A primeira delas é a estrutura. A gente precisa melhorar um pouco a nossa estrutura de treino. A gente precisa ter mais treinos com qualidade durante a semana. treinos completos, né? Que é uma coisa que a gente não tem infraestrutura na cidade, por enquanto, para conseguir isso. Então, isso é uma coisa que é extremamente necessária, a gente ter mais treinos completos na semana. E a segunda delas é a gente melhorar o nosso elenco. Mas formar novos atletas ao mesmo tempo que a gente tem que, talvez, agregar alguém de fora que possa compor elenco, né? Tipo, o futebol americano é um esporte de contato. E como o nosso ano é muito longo, a gente precisa contar com um elenco bastante grande, assim, porque as lesões acontecem. A gente precisa ter essa reposição de peças. A gente precisa ter um... Além disso, precisa ter um nível de competitividade no treino, onde faça com que todos evoluam. Então, acho que essas duas coisas, assim, a gente trazer essa competitividade interna, né? E também melhorar nossas estruturas de treino, para a gente conseguir ampliar o volume de treino, para a gente conseguir chegar lá e competir no nível deles, assim. Porque, falando principalmente do Timborrex, né? Que a gente já chegou em várias finais e nunca ganhou. Se tu olhar para a estrutura de treino deles, eles treinam seis vezes por semana com campo, com iluminação noturna, por exemplo. Então, é difícil de... se equiparar em número de treinos, sabe? Eu acho que... E não existe segredo, né? O segredo é treinar mais e mais. Então, isso é uma coisa que a gente precisa buscar, avaliar possibilidades e tentar conseguir, de alguma forma ou de outra, ter isso, né? Para esse começo do segundo semestre. Muito bem. Douglas Rodrigues, aí, quarterback do Soldiers, Santa Maria Soldiers, que está aí na final do Gaúcho Ball. Olha, boa sorte para vocês. E a gente agradece muito a tua gentileza nos atender aqui mais uma vez no TVA Esportes, tá bom? Grande abraço e boa sorte. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço o espaço aí. Valeu. Tchau. Amanhã a gente vai falar com o pessoal do Pumpkins, aqui no TVA Esportes. Vamos falar agora de gauchão de flag feminino? Pois é, o campeonato já tem um time na final. As gurias do Lions Flag Futebol. As leoas que buscam o primeiro título estadual dominaram a primeira etapa da competição disputada no último domingo em Erechim, no norte do estado. Foram três vitórias em três jogos e o passaporte carimbado para a grande final no final de junho. O único representante de Porto Alegre no gauchão, o Lions, passou fácil pelas anfitriãs do Erechim Coroados, vitória por 33 a 0 e também pelas atuais campeãs, as meninas do Carlos Barbosa Chimangos, superadas por 20 a 0. Bem mais equilibrado foi o duelo com as bicampeãs do Santa Maria Soldiers, que terminou 33 a 27 para a equipe da capital. As outras finalistas só serão conhecidas no dia 25 de junho. Soldiers e Chimangos, que também venceram o Erechim Coroados, vão brigar por um lugar na decisão. A final acontece no mesmo dia em Carlos Barbosa ou Garibaldi. E a Soeva vence o Clássico contra o Atlântico na abertura da Liga Gaúcha de Futsal. A partida foi disputada no ginásio Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. O time da casa levou a melhor e bateu o galo por 4 a 2. Na pausa da Liga Nacional, a Soeva deixou o mau começo da temporada e fez uma partida equilibrada com o vice-líder do Nacional. Mas quem começou em vantagem foi o Atlântico, com Richard, de pênalti. A equipe de Venâncio reagiu ainda no primeiro tempo. Antes do intervalo, Cauê deixou tudo igual. Na volta para o segundo tempo, Romarinho virou a partida e Vitinho ampliou a vantagem para 3 a 1. Richard descontou para os visitantes. Romarinho fez o segundo dele e fechou o placar no 4 a 2. O atual campeão, Carlos Barbosa, entra em quadra no sábado. A ACBF recebe em casa o Lagoa na continuidade da primeira rodada. E hoje tem Grenal Feminino, primeiro de 2023. O clássico que é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro começa às 6h30 da noite no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. Faltando apenas três rodadas para o término da fase de classificação, o Grenal é mais decisivo para as gurias tricolores, que no momento estão fora do G8, a zona de acesso aos mata-matas das quartas de final. Já as meninas coloradas, em caso de vitória ou empate, garantem com duas rodadas de antecipação a passagem para a etapa eliminatória. Vice-campeãs nacionais na temporada passada, a Zalvi Rubras vem de uma boa vitória em casa diante do Bahia, a oitava em 12 partidas. Já as gremistas foram surpreendidas na visita ao Real Brasília, derrota por 1 a 0 com um gol nos acréscimos. O retrospecto em clássicos é amplamente favorável ao Inter. Foram 16 duelos até aqui, com oito triunfos colorados, dois tricolores e seis empates. Mas foi o Grêmio quem levou a melhor no último confronto, 4 a 1 na final do gauchão do ano passado. Começa hoje o torneio nacional Cidade de Belo Horizonte, que vai reunir os melhores esgrimistas do Brasil. A gaúcha Mariana Pistoia é um dos destaques da competição. A atleta do Grêmio Náutico União é líder do ranking nacional do Florete. Novamente, a expectativa é o confronto dela com Bia Bulcão do Pinheiros. Mariana venceu em Curitiba e no Rio de Janeiro. A disputa vai até o próximo domingo, com confrontos também no Circuito Jovem e do Campeonato de Veteranos. O torneio nacional é disputado nas três armas e faz parte da Corrida Olímpica para os Jogos de Paris 2024. Após etapas realizadas em Curitiba e no Rio de Janeiro, o evento conta pontos para o ranking nacional da luta por vaga, por arma e gênero, na competição pré-olímpica no próximo ano. Após a disputa na capital mineira, a próxima etapa será em São Paulo, de 18 a 20 de agosto. Fecha a temporada o Campeonato Brasileiro Interclubes, agendado para Porto Alegre, entre os dias 12 e 15 de outubro. E nós vamos ficando por aqui. Encerramos o programa com gols de Nonato, atleta ainda agafuque de canoas e goleador da Seleção Brasileira no Grand Prix de Futebol de Cegos. Ele fez os 2 a 0 do Brasil em cima da Inglaterra. O resultado garantiu a equipe na semifinais. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri